Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui para falar sobre uma coisa que eu amo, que eu sou completamente apaixonada, que é Planner. Quem me acompanha aí há mais tempo, quem me acompanha nas minhas redes sociais, sempre me vê colocando coisinhas de organização, dando dicas de como me organizo, como sou mais produtiva. E para mim, a coisa mais importante para ser mais produtiva, para me organizar, é ter um Planner. Eu gosto muito de ter um Planner físico, mas de tempos em tempos eu busco outras maneiras de me organizar. Por quê? Porque gente, está sempre mudando, faz bem, sabe? Você buscar sempre novas maneiras de se organizar, de se manter atualizado, é muito importante. Então por isso hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma maneira um pouco diferente de fazer um Planner. O que acontece? Muita gente não quer comprar realmente um Planner porque não sabe se vai se adaptar, ou gosta de estar sempre mudando o design das coisas, não aguenta ficar um ano inteiro com o mesmo caderno, com a mesma agenda, com o mesmo Planner. E aí, existem pessoas que produzem Planners em PDF, você encontra milhões de Planners em PDF para baixar no Pinterest, no Google, em vários sites. é só você procurar Planner em PDF download, tem Planner com data, Planner sem data, tem várias, várias, várias opções para você baixar. Só que o que acontece? Cada pessoa que produz o seu Planner em PDF, ela produz aquele Planner pensando nela, nas coisas que ela gosta de ter no Planner. Ou seja, o Planner nunca vai ser 100% como você quer, com os dados que você quer, porque foi outra pessoa que produziu. Ai, Julia, mas eu não sei mexer em Photoshop, não sei fazer uma coisa tão linda e tal. Gente, eu também não sei, para ser bem sincera. E é isso que eu vim mostrar uma solução para vocês hoje. O PDF Element é um editor de PDF, que pode muito te ajudar nisso e me ajuda, eu estou sempre usando, e eu vou mostrar para vocês como ele me ajuda a fazer isso. Eu baixei um Planner em inglês e eu vou modificar ele todo para ficar do jeitinho que eu gosto, de como eu gosto de organizar. Você pode fazer Planner mensal, semanal ou diário. Eu gosto muito dos semanais, porque eu sempre coloco a minha lista de coisas a fazer para uma semana. Eu nunca coloco nos dias. É difícil colocar nos dias. Eu coloco sempre os compromissos, a lista de coisas para fazer. E aí, a partir disso, eu vou montando. Outra coisa é que você pode colocar todos os compromissos e as coisas que você quer diretamente pelo computador digitado, para quem tem um pouco mais de toque aí, que gosta dos números do dia da semana, do dia do mês, ficar certinho os números, todos iguais. Não ficar torto, não ficar não sei o que. Você consegue modificar aí, fazendo tudo pelo computador, para ficar tudo com a mesma letra, tudo padronizado, tudo bem lindinho, para não ter aqueles errinhos e tal. E se você errar, você ainda tem a chance de consertar, né? Porque está tudo ali no seu computador e fica muito prático de estar sempre modificando e tudo mais. Então, acaba com aquela brincadeira de tirar print e colar para cá, colar em cima, usar Photoshop, botar letra aqui, botar letra lá, colar um PDF no outro, enfim. Fica tudo concentrado num programa só, de uma maneira fácil, simples, rápida de fazer, que você pode fazer uma vez na semana, sentar no domingo e organizar, que é o que eu costumo fazer. Eu sento todo domingo, final do dia, e organizo a minha semana. Ou você pode organizar para uma, duas semanas, para três semanas, imprimir, fazer um caderninho, mandar encadernar, pode fazer do jeito que você achar melhor. O mais legal aqui é essa praticidade da edição ser muito fácil, né? Então, agora eu vou pegar meu computador e vou mostrar para vocês aí, vou dar algumas ideias. Vamos lá! Então, para começar, o programa é assim quando você abre, e aí você pode colocar qualquer PDF, pode arrastar, ou fazer como eu fiz, abrir direto na pasta. Eu gosto de abrir direto na pasta, porque eu acho que arrastar pode gerar muita confusão. Esse é o planner que eu escolhi, como eu falei para vocês, vocês podem encontrar diversos para baixar online. Esse eu achei muito fofo, e eu gostei muito da disposição dessa parte do planner semanal. Porém, está em inglês, eu prefiro que esteja na minha língua, eu prefiro que esteja em português. Muita gente gosta em inglês e tal, mas eu sempre prefiro passar para o português. Então, ali, eu comecei a mudar, em vez de weekly planner, colocar planner semanal. Eu modifiquei a letra, como vocês podem ver, isso é uma ferramenta muito legal do PDF Element, e dá para modificar a letra, colocar a letra que você quiser. Essa letra é a Angelina, e eu baixei ela no site da fonte, que você consegue baixar diversas fontes e instalar no seu computador. A partir do momento que a fonte está instalada no computador, você consegue usar ela em qualquer programa, tanto em outros softwares, quanto no PDF Element. Então, eu usei essa letra diferente para escrever planner semanal, que é uma letra bonitinha, letra cursiva, que a gente gosta. Depois, eu comecei a modificar ali os dias da semana, colocar em português também, e ali onde está embaixo, colocar compromissos, que é realmente a tradução que já estava escrito, porque nesse lugar eu vou colocar os meus compromissos mesmo. Então, eu vou traduzir todos os dias da semana e escrever compromissos embaixo. Tchau, tchau, tchau. Feita essa primeira etapa, eu resolvi modificar ali aquela parte de cima e colocar sábado e domingo, porque também são dias que eu gosto de saber o que eu vou fazer e de ter no meu planner, então eu coloquei ele ali, ao invés de colocar as metas para a semana. E ali embaixo eu também vou manter a lista de coisas para fazer, porque como eu falei antes, eu gosto de fazer a minha lista para a semana, e não uma lista por dia. E aí, só ir modificando, ajeitando, é muito simples e fácil, como vocês podem ver, muito tranquilinho de mexer. No software ele é muito fácil, aí eu vou aproveitar, vou deletar algumas partes, que isso também é possível, não só modificar, como deletar também. Agora eu comecei a pensar, né, o que eu realmente ia fazer a partir desse momento, se eu ia acrescentar alguma imagem, colocar uma florzinha, alguma coisa, mas eu acabei decidindo ir direto para colocar os meus compromissos da semana. Então, ao invés de eu imprimir e então escrever meus compromissos, todos os compromissos fixos, aquelas coisas que eu já sei que vão acontecer, eu resolvi digitar para ficar mais bonitinho e organizado, fica tudo ali bem lindinho. Eu escrevi tudo da mesma cor, mas você também pode usar um código de cores. Então, coisas da faculdade fazer de uma cor, atividade física de outra, compromissos legais de outra, coisas que você tem que ter horário marcado outra. Então, assim, você pode usar um color code já a partir daqui, que já fica muito prático e muito fácil também de você ter uma organização visual melhor daquilo que você está fazendo. Eu fiz tudo da mesma cor, mas essa é uma dica bem legal, fazer as coisas aí em color code. Música 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 E pra finalizar, eu imprimi, né? Imprimi num tamanho A4 mesmo. Você pode imprimir mais de um tamanho, imprimir tamanho menor, tamanho maior, enfim, como você preferir. Eu fui ali, mexi nas configurações da impressora para achar a melhor forma. Então, aí eu imprimi e é isso aí. Então, gente, ó, esse é o resultado do meu planner. Eu gosto muito dessa versão semanal. Vocês viram que eu consegui que eu modifiquei ali, fiz do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu acho que é melhor para me organizar. E é isso que eu queria mostrar para vocês, que vocês podem pegar qualquer planner que vocês encontrarem e modificar de acordo com o gosto de vocês, da maneira que vocês gostam, que vocês acham mais lindinho, mais organizado, para deixar a vida de vocês muito mais prática e organizada. Bom, se você gostou, não esquece de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo também, e de se inscrever no canal para ficar por dentro de muitas outras dicas como essa, dos meus vlogs de dia a dia e de todo o resto que eu estou sempre postando por aqui. Eu vou deixar também alguns links do PDF Element aqui embaixo na descrição, tá? Para vocês irem olhar e se informar mais sobre. E se gostarem, óbvio, começar a usar, porque é muito bom esse software, tá? É isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.